Olha, durante o inverno todo mundo adora aquele banho bem quente, não é mesmo? Aquele banho quente, todo mundo gosta. Mas será que ele é saudável? Pra tirar essas e outras dúvidas, a gente convidou a dermatologista Francine de Oliveira Basque que está aqui com a gente ao vivo no BG News. Obrigado pela presença, tudo bem? Obrigada. Com esse friozinho, a melhor coisa era um chimarrão agora pra gente tomar, né? Com certeza. Se a gente tomasse o chimarrão, já ia começar a bater um pouco. Já esquentava um pouquinho, né? Não tomou chimarrão ainda hoje, né? Não, ainda não. Tem que tomar. Doutora, me diz uma coisa. Esse período agora de inverno, muita gente se preocupa, né? Porque a gente tem que ter cuidados com as doenças de verão. Mas também tem as doenças de inverno, principalmente os cuidados que as pessoas devem ter com a pele. Existe um tratamento especial, existe esse período de inverno rigoroso que a gente ainda vai ter nos próximos dias. Quais seriam as medidas principais e básicas que as pessoas devem ter, principalmente pra manter uma pele saudável? Então, hoje um dia tipicamente de inverno, né? Frio, chuvoso. O que acontece? Isso que tu comentou no início. Esse banho quente, gostoso, que a gente entra e não quer sair, acaba removendo o que a gente chama de manto lipídico. Que é uma oleosidade que leva à proteção da pele. Com isso, acaba ocorrendo uma diminuição da água mesmo que fica entre as nossas células, nessas camadinhas mais superficiais. Isso leva ao ressecamento, né? E aí, obviamente, pacientes que têm mais predisposição, alguns tipos de doença, acabam se agravando. Além disso, mesmo a população em geral, sem alguma dermatose específica, também sofre com esse ressecamento, com essa perda dessa oleosidade. Esse ressecamento, ela se dá muito às pessoas com pele mais clara, escura ou em geral? As pessoas com uma pele mais escura, em geral, tem esse manto lipídico um pouquinho mais espesso, com uma formação um pouquinho diferente. Mas todos sofrem, né? Obviamente, pacientes que têm peles mais sensíveis vão apresentar piora dessas características. Existe idade? Eu, por exemplo, tenho 34 anos. Vou fazer 35 agora, daqui a um mês, né? Passar rápido. Eu tenho que também cuidar. Eu estou falando isso porque tem muita gente que tem a mesma idade em casa e quer ter esse cuidado, quer ter essa orientação, né? Então, assim, temos sim grupos específicos, especialmente os idosos. As pessoas idosas acabam tendo uma pele mais fina e também mais ressecada. Esse grupo de pacientes que também, muitas vezes, esquece de ingerir água, acaba sofrendo mais. Outra coisa interessante, mulheres lá na menopausa também acabam tendo, por fatores hormonais, uma pele mais ressecada. E nesse tipo de paciente, a gente realmente tem que redobrar esses cuidados. Em primeiro lugar, uma alimentação adequada, né? Que evite que os radicais livres que levem ao envelhecimento ajam. E além da questão da hidratação. E aí a gente pode tomar água, o chimarrão, chás brancos. E a hidratação também através de cremes, né? É, tem gente que eu, por exemplo, antes de dormir, eu faço massagem facial. Isso eu já faço há muito tempo, né? Faço creme, aquela coisa. Faço exercício facial que muita gente fica indo, que a gente faz careta no espelho. Mas tem que fazer careta, não é verdade? Tem uma pergunta que chegou agora pra mim aqui, né? Até um dos nossos produtores, que é o Eliano e o Hermano, e me passou agora. Existe esse mito de que banho quente pode causar a caspa nas pessoas nesse período de inverno? Ah, muito banho, uma temperatura muito elevada, doutor? Na verdade, o que que acontece? Como eu falei antes, quando a gente toma esse banho muito prolongado, com uma água muito quente, ocorre essa diminuição dessa gordurinha que protege a pele. E o organismo entende isso como uma agressão. Então ele manda produzir mais oleosidade, que é a famosa caspa. Então, o que a gente conhece como dermatite seborreica, que pode se apresentar como uma caspinha no couro cabeludo, ou até como lesões avermelhadas na face, tórax. E, neste período, isso realmente se agrava. E aí nós temos que fazer uso de alguns xampus, sabonetes especiais pra controlar esse quadro. Mas é uma dermatose que tipicamente piora nesta época do ano. Olha, tem muita gente em casa agora acompanhando o nosso bate-papo, né? Quero que a doutora use essa câmera aqui também, a dona de casa principalmente, né? Tá em casa agora. Existe também, no período de inverno, aquela questão também do protetor solar. Mas como protetor solar no inverno também tem essa possibilidade de se usar também? Na verdade, nós temos que usar o protetor solar diariamente, mesmo nos dias nublados. E hoje em dia, felizmente, a gente tem uma gama muito grande de protetores solares, que não levam mais aquela coisa, daquele cheiro típico de protetor de bronzeador de verão. Mesmo nos dias nublados, apesar de uma incidência um pouquinho menor da radiação, nós temos a radiação ultravioleta super presente. Então, pra evitar câncer de pele, envelhecimento precoce, o protetor solar faz parte dos nossos cuidados diários. E hidratante labial, hidratante geral também? É também uma coisa muito típica dessa época do ano, né? A gente acaba se expondo a essas temperaturas mais frias. E é muito comum a gente ter aquelas rachadurinhas nos cantos dos lábios, da boca. E pra isso a gente faz uso de alguns hidratantes específicos. Antigamente a gente usava aquela manteiga de cacau famosa que todo mundo conhece. Hoje em dia nós temos vários produtos com mais tecnologia, com substâncias que imitam esse manto lipídico que a gente tem e que acabam restaurando essa barreira cutânea. Lavar o rosto pra tirar todo o excesso, principalmente você que tá em casa acompanhando agora, de maquiagem também? Faz parte desse cuidado de higiene diário. Só que o paciente que tem uma pele muito ressecada, uma dica que às vezes a gente dá é assim, lava o rosto à noite e de manhã coloca apenas um pouquinho de água fria pra não piorar ainda mais. Outra coisa importante, o sabonete que a gente usa. A gente tem que tentar evitar um sabonete muito de germante, com um poder muito irritativo. E hoje em dia nós também temos sabonetes com pH muito próximo ao pH da pele. Esses sabonetes acabam irritando muito menos a pele. Então, olha, cuidados básicos e essenciais pra você manter uma pele saudável e quer viver bem com a pele saudável, uma pele bonita. Quer dizer, pô, tá bonita essa pessoa, né? Cuide da pele também nesse período, não somente no verão. Nós vamos agendar pra gente conversar mais sobre outros assuntos aí nos próximos dias, tá? Tá ótimo. Tem que ver a tua disponibilidade aí pra Vick no BG News e trazer esses esclarecimentos, essas dicas pras pessoas que estão acompanhando aqui sempre no nosso jornal. Eu fico à disposição. Tchau, tchau. Uma ótima tarde. Agora vamos tomar um chimarrão, né? Ótimo. Vamos tomar um chimarrão daqui a pouco. Pra hidratar, né? Pra hidratar, com certeza.